Aí rapaziada, ó, essa é a minha nova bike Boa, boa rapaziada Eu sou o Paulinho, que estamos começando mais um videozão aqui pra vocês, mano É rapaziada, já decidimos qual que vai ser a nova bike do Mochila E aí Mochila, gostou da sua nova bike? Gostei, bom, trocante Agora sim você pegou a nova bike, tem respeito, viado Trocante Agora sim você tá com a braba, a pura, a do momento O tratorzão O cara ali fez história na minha mão, tá, cara? Ele tem história, você tá ligado, já fez o batom Não, é uma bomba Não, rapaz, tem que respeitar Você sabe que já fez vídeo meu lá no Instagram Pegar 3 milhão, 2 milhão, 1 milhão Fih, tem vídeo grande com essa bike lá no meu Instagram Quem me acompanha lá tá ligado, rapaziada Era a minha, essa bike Passou pro Hugo Mil Grau É do Hugo ainda, só que quebrou Agora o Hugo deixou parado O Hugo comprou a suspensão Comprou o DDK O freio novo E a bike quebrou Ele deixou lá em casa a bike parada Porque na casa dele lá ia tomar sol e chuva Ele deixou lá em casa Rapaziada Alphamec de manobras Por enquanto vai ser a nova bike do Mochila, certo? Tá meio zoadinho aqui Tá com um joguinho aqui Tá com outro joguinho ali Mas pra não ficar de a pé, né, Mochila? Tá melhor que ficar de a pé Fala aí Verdade O Mochila, pra quem não sabe, ele estuda Aí De a pé não dá certo Aí tem vezes que ele pega a bike do Gabriel Montadinha Aí não é preciso da bike do Gabriel Pra desenrolar os conteúdos Aí fica naquela Não, não, a minha não pode, velho Tá maluco emprestar aquela ali pra você ir pra escola? Os moleques vão roubar de ser Ah, sei lá, lá tem bike louca também Tem o Luquinha Ah, é o Luquinha trampar Ah, o Luquinha trampar O Luquinha trabalha lá Trabalha, velho Estuda lá, velho O Luquinha estuda Você vê a vida de quem trabalha, né, velho Não sai o trampo da cabeça O Luquinha também estuda lá Então a minha é 01 A dele é 02 Então vai ficar assim lá na escola, então Rapaziada Ele colocou O guidão dele, certo? Na Alphamec Não era esse guidão Esse guidão era do Mochila O que mais você lançou nela? Pra ela andar Dediquei meu freio É o quê? Dediquei meu freio Meus pneus Só o quadro ali tá então Que é o dele? É, só o quadro O resto você tirou tudo É Chega aqui, ô Gumigal Chega aqui, ô Gumigal Chega mais Essa história tá mal contada O que que é seu ali Esse moleque roubou? O quadro de suspensão? Ah, é A suspensão não é do Mochila não Tô achando que é a dele A suspensão é zero O freio é zero também A suspensão aqui O Gumigal comprou pra colocar nela Então tá zero Você usou ela quanto tempo depois? Dois dias Quando eu comprei eu usei E ela quebrou e ficou parada Não, mas você comprou os bagulhos? Que ela ficou da hora mesmo Você comprou as peças tudo Aí ela quebrou depois de quantos dias? Nem usou direito, né Viado, os bagulhos? Até porque, rapaziada Eu tô com o freio dele, tá, mano? Esse freio MT200 aqui é do Hugo Ele deixou a bike parada lá E deixou o freio emprestado pra mim, mano O meu tá bem zoado Manete de MT200 E pinça da GTS Então meu freio tá zoado O meu grau fortaleceu Vou comprar outro Já vou devolver o dele também Tá confiável em mandar uns graus nela? Vixe Maria Então tá caindo tudo, então Vamos relembrar os velhos tempos? Vamos tentar desenrolar alguma coisa nela, rapaziada Vamos tacar a marcha Nus treininhos com ela ali Você é louco, essa aqui tem história, tá, mano? Que o guidãozinho com a maleão Até ficou da hora, mano Ficou paia não, ó Olha lá, ó Olha o guidãozinho verde, ó O guidão verde combinou com os detalhinhos verdes dela ali, ó Dos adesivos Você é louco, essa bike faz cota, hein, mano Ganhei de um parque Você é louco, essa bike tem a maior história Você é louco, vambora Vambora, então Vamos de treino Juzão tá ali Só dá trabalho nas correntes Quebrando Tem que trocar a catraca dela Descobrir o problema Mas é isso Hoje eu vou tentar desenrolar uma coisa aqui, ó Nossa, faltou um mel nessa bike aqui, né, mano? Faltou lavar Olha o ódio que tá isso aqui Rapaz, o dono não vê água não Isso aqui, rapaz Ô, louco, o bagulho é feio Mas nem tanto assim, né? Tá feio só ali de pintura mesmo Mas o mel merece, né? Um melzinho pra falar não A bike é nova Né, rapaziada? Tá com as peças bonitinhas Desde da lavar a bicicleta Rapaz, que céu? Vambora Quadro dezessete é mais caro, hein? Parece um trator Dezessete, dezenove Dezenove Pô, freita borrachudo tava assim já, né? É, esse freita sul tava assim, mano Freita meio borrachudão, mano Parece um... Parece aquela bike Que a ficha, a ficha não A GTS-M1 do moleque lá Aquele trator Mesma altura Olha lá, a mão já não dá O freio tá segurando O freio tá segurando Rapaz, aqui tem que ter a senha Tá, rapaziada? Quase dezessete Eu tenho que ter a senha ��� aí Tem que ter a senha Nó, popo Olha? Ai dно, é estás Ya ó Tá caindo tudo Eita nóis Tá uma pedalada, uma travada Rapaz Mas aqui nós temos assim, assim, tá ligado né rapaziada Eu fiquei acho que uns sete meses mano Uns sete, oito meses eu fiquei com essa bike aqui Tipo assim, empaquei Nunca empinou de quadro alto Quadro dezenove Pega a primeira vez estranha, você é louco mano, é alto demais Mas como a gente já tem o Costume com a bike Fiquei uma parte de tempo igual eu falei pra vocês A gente tem uma certa noção, mas quem pega a primeira vez Você é louco, estranho demais mano Você é louco, antigamente era sonho deixar a minha bike assim Desse jeito que tá aqui Mas logo mal que a mochila vai no quadro novo Vai é né mano, lembrando ainda que a mochila tá atrás Num quadro novo, já opina aqui Qual bike vocês acham que a mochila vai pegar, certo Logo mais nós vamos apresentar aqui pra vocês, acompanha Tamo atrás ainda Trator da NASA Ai Ai Puta Vai me matar hoje Ai Puta mano Vai se Filho da puta eu vou jogar você, não mato vai Vai que desgravado mano Ai tá estranhando o dono Tá estranhando, é o filho, é o carro pô Tá me estranhando Oi, oi Esses caras não sabem montar descreta a direita Ai seu filho Botei o bagulho pra mim andar, não foi da grau Não, se for pra montar só pra andar deixa em casa pô Deixa em casa lá pô É Deixa lá ó Essa é a camada Deixa em casa Ela tá te viro E isso eu vou jogar É Esses caras não têm É a sense dela mas não perde e ela ficou bem curtinha agora tá rapaziada tá com a mesinha curta quando era minha uns tempos atrás eu usava a mesinha longa quem me acompanha tá ligado a moleca deixou o saco pra me trocar eu nunca troquei foi que passou pros moleques né que colocou ela ficou bem mais curtinha mas o tamanho continua o mesmo ainda vai ixi e esse domínio aqui ali eu vou pegar a Juzona aqui e passar pro mochilete aqui ver o que ele consegue desenrolar nesse trator aqui saiu alguma coisa aí já? você já tentou? vai tocar toda quero ver se vai tocar aí fi e é cavalo de tronça tem que ter assim cuidado velho tá passando essa marcha comigo ela não passa se ela não passar com você eu quebre ela todinha quase ela me matou eu já pouco toque tá tocando em todas agora rapaziada quem que lembra antigamente que era uma frescura do caramba não é qualquer bike que esse moleque empinava não agora ele empina com todas já vocês vêem a moto atrás rapaz rapaz tá me surpreendendo um pouco o toque aqui o motilete rapaz não tá chato a gente joga o celular no meio do mato aí a nova baixa do mochilinho rapaziada é essa vamos pôr pra vocês ser o dono tocando aí por enquanto olha por enquanto o dono vai ser ele é alta pra caramba fi olha a gente que você tá na gilse aí tem que ter assim ó ó vou desafiar você aqui ó aí eu falo que você é bom mesmo você joga a perna em cima do guidão é aquela lá só uma só uma aí eu falo que não agora o mochilinho não tem frescura mais não ele toca em todas mesmo vamos ver se ele vai tocar ali mesmo vamos ver se ele vai conseguir não o joelho em cima do banco o gringo aquele gringo aí é fácil pô quero ver é aquele gringo que ele tava prendendo lá rapaziada será que ele vai desenvolver lá na 19? olha olha papai como é que ele tocou a caminhada mesmo? o homem tá tocando rapaziada 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 puxou toma 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 ixi 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 talvez se você não conseguir voltar você cai fica o bagulho alto pra caramba tem que colocar o pé no chão já tá no chão olha 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 ficou grande né não sei hein tá pega você é louco mano o bagulho é um trator demais rapaziada um trator essa bairro mano olha o guidão trava aqui ó é o guidão já trava no quadro ali já ó precisa nem colocar travar a direção você é louco mano quem que manda de KM nela? tá maluco nem eu quando tava boa comigo eu não mandava rapaziada saia mas bem pouco mano ela é muito alta mano muito alta mesmo pode até ser que o mochila apareça em alguns vídeos com ela aqui mas ela montou pra ele estudar ele tava sem bike reclamando né mano pegando a bike dos caras emprestado olha aí o quadro do Hugo tava parado lá né ele falou não ele na verdade ele que teve essa ideia né mano ele falou não vou montar o quadro do Hugo e vou usar pra mim ir pra escola fazer os corres e então demorou então tá aí a braba aí ó toma 0-1 da escola 0-1 da escola alfamec a única fi tá doido rapaziada vai acompanhando então essa saga certo estamos em busca da bike do mochila ainda não temos certeza de nenhuma bike ainda estamos né na procura a que mais sai em conta lógico né não vai pegar qualquer bike igual nós fiz dessa vez compramos a bike ali de 200 e pouco pra quebrar em 8 meses né mano é lógico agora tem que pegar uma bike melhor né mano uma bike né um pouco mais caro mas melhorzinho ali um quadro melhor deixe opiniões né esquece sugestões aqui nos comentários sei que você está ajudando mais bastante aqui muita gente tá mandando mensagem lá no instagram também continua nos ajudando que né a gente pode estar às vezes tem bike aí que nós nem sabe aquela lá eu nunca tinha visto não como é que é o nome Absolut Brutus Absolut Brutus mano ele mandou pra mim eu pesquisei no youtube tem mesmo mano Absolut Brutus é louco bagulho é da hora mano é feio não parecendo aquela touro né aquela cole da touro da hora a bicicleta rapaziada como é que é Absolut o que? Brutus Absolut Brutus vei rapaziada pesquisei pra vocês verem o quadro da hora é o que? o número 13 só tem 13 ah é muito baixo não é não 29 só será que fica da hora vai ficar lá vai olhar lá que se eu for pesquisar vai aparecer só 26 muito raro mas aparece 29 ah só aparece 26 aquelas lá então que eu mandei pra você era tudo 26 26 ah tá achei que era 29 mas é isso então rapaziada aqui só tem 3 cores dela tem a grafite e vermelha e a verde ah tem 3 cores só pois é isso aí vai pesquisando né mano é o que nós achar né mano que é a cara do mochila ali e né que é a cara do mochila nós vai lançar certo meus parceiros segue o mochila no Instagram e segue lá também é o carro e é isso tamo junto é nóis valeu e fui é o escreveu é isso aqui eu não intenso tenho um euENS